Agora, junto com esse retorno de Pânico, para quem não sabe, isso mesmo, junto de Pânico, Pânico 5, estamos com o retorno de Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Lenda Urbana, os próprios. Mas, vamos voltar um pouco a fita, porque Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado é relíquia, Lenda Urbana é relíquia, mas as suas continuações são um porre. Então, que esse reboot dos dois filmes seja, tipo, uma nova chance para a história do gênero. Com o anúncio de Scream, ou Pânico 5, a gente fica no ar com aquela expectativa, porque Pânico em si foi o boom de todos os filmes Slicers na época, dos anos 90 para cá, de 96 em diante. Na época, em 1996, foi o revival dos filmes Slicers. E com ele, eu tenho um apreço muito grande por dois títulos, que são Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Lenda Urbana, que, por coincidência, retornam agora junto com esse retorno de Pânico. Para quem não sabe, isso mesmo, junto de Pânico, Pânico 5, estamos com o retorno de Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Lenda Urbana, os próprios. Mas, vamos voltar um pouco a fita. Na época, saiu logo após Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que é até do mesmo roteirista, e Lenda Urbana. Teve quem não gostou daqueles filmes, porque eles pegaram aquele todo clima que Pânico criou, porque Pânico fez as regras da época, né? E seguiram. E Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado fez muito bem. Aquela perseguição da Sarah Michelle Guellar é até hoje uma das melhores, todo mundo pensa naquilo, que tem uma dó da personagem, porque ela não merecia ter morrido. Você pode estar aí olhando pra mim agora, se você lembrar dela, fugindo, que ela fugiu pra cacete, pra morrer na hora que ia poder se salvar. Ninguém queria que ela morresse. E Lenda Urbana, todo mundo também gostou da perseguição da menina lá na rádio, e sem falar que a Brenda, a Killer, é ícone. Ninguém suspeitava dela 100%, e ela então, com aquela loucura em sanguidade, e ela foi uma assassina que sobreviveu. Coisa diferente dos outros assassinos de outros filmes. Mas Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E Lenda Urbana titubearam no que Pânico não titubeou. Pânico seguiu com as suas continuações. O 2 foi maravilhoso. O 3, algumas pessoas não gostam, diferente de mim que gosto. Já Lenda Urbana e Eu Sei Que Vocês Fizeram, não. Eu Sei Que Vocês Fizeram, teve o Eu Ainda Sei. Não foi tão ruim, mas eles botaram humor demais naquela continuação. E ficou um teor meio psicodélico, né? Lenda Urbana 2 não teve aquela conexão que a gente esperava com Lenda Urbana 1. Porque o 1 termina com aquele gancho da Killer numa nova faculdade. A gente está esperando que ela vai matar novamente. Mas por problemas pessoais da atriz e etc, não tivemos ela como killer. Teve um outro assassino, teve uma personagem do 1 lá, que era policial. E ela apareceu com uma participação no pós-créditos para mostrar que ela ainda estava divando como cuidadora de assassinos. Aí chega a bomba dos dois. Que é Eu Sempre Saberei, que vocês fizeram no ver no passado. E Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, ou Blood Mary. Lenda Urbana 3, Blood Mary, é sem nexo nenhum, porque só conta a história de uma menina que morreu. Vira Lenda Urbana mesmo, a história de uma lenda, que era da Blood Mary. É citada em si quando a personagem principal do Lenda Urbana 3 está lendo sobre lendas urbanas. São citados os homicídios do primeiro filme, feitos pela Brenda. E morreu nisso. O assassino era uma fantasma. O problema era com o fantasma. E etc. Whatever. E aí a gente pula pro Eu Sempre Saberei, que vocês fizeram no verão passado. Que Eu Sempre Saberei, saberei. Engata nisso. Porque o assassino do gancho sinistro, que sobreviveu 1, aparentemente poderia ter sobrevivido no 2. Com aquele aonha no ganchozinho do final do 2, ele poderia ter vivido, né? Já ficou no ar. No 3 ele virou 1. Fantasma. Parece que sofreram do mesmo mal essa trilogia. A parte 2 dos dois decaiu. Não foi tão boa e grandiosa quanto o seu antecessor, o primeiro. E o terceiro morreu totalmente na praia, criando uma mitologia totalmente aquém do que era o original. O que era um assassino querendo matar aqueles jovens por vingança ou etc. Sendo que agora com o Pânico 5, ou só. Pânico. Tem que sempre lembrar disso, né? Vem agora a notícia boa. Porque aí começaram a noticiar sobre lenda urbana, que vai ter um reboot. Que vai falar sobre lendas urbanas digitais. Mas vai ser bem baseado no filme original. E pretendem fazer uma trilogia. Espero que dessa vez não caguem. E teremos o Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado pela Amazon Prime, pelo Prime Video. Mas só que em versão de série. Que eu espero que não façam. Como foi aquela série da MTV e posteriormente da Netflix. Scream. Que a primeira e segunda temporada não tinha nada de Scream e virou uma série teen. Espero que a série da Amazon não tenha essa pegada teen. Seja mais Slaisher mesmo, né? Já que a gente perdeu a oportunidade. Porque o filme estava para ter um reboot também, como lenda urbana. Só que a Amazon puxou para poder fazer a série. Então que seja uma série boa. Porque a maioria das séries da Amazon são boas. Então aguardemos. E espero muito de coração que não soframos do mal das continuações ruins. Porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É relíquia. Lenda urbana é relíquia. Mas as suas continuações são um porre. Então que esse reboot dos dois filmes seja tipo uma nova chance para a história do gênero. E seja de novo o pânico vindo para dar o pontapé inicial de novo. De reviver os filmes Slaisher.